Música Quem não quer ter uma vida saudável e o corpo em forma? Tem gente que vem tomando cuidado com isso há algum tempo E pode contar com a ajuda de lanchonetes ou pôntes de comidas saudáveis Como essa aqui que fica em boa viagem O lugar é arejado, colorido e onde os pratos principais são saladas, lanches e sucos Memem, esta personal trainer, descobriu isso tudo há quase 10 anos A busca da gente é qualidade de vida Industrializar para que? Se a gente tem acesso a coisas de mais qualidade, mais saudáveis, com mais nutrientes O pequeno espaço montado tem uma mini cozinha Onde os sucos, como bomba na gripe, que é feito de tangerina, abacaxi, gengibre e alho São preparados e outras diversas opções que ficam neste cardápio Que tal uma salada indiana, feita com camarão, pimentões vermelho e amarelo Cebola roxa, macarrão de arroz, amendoim e alho poró Uma delícia, não? E esse cardápio é procurado por diversas pessoas, como crianças, adultos e idosos O tipo de alimentação que tem aqui, a base de fruta, convém a gente, entendeu? Em função do peso e tudo mais, né? Pela dieta Uma média de cerca de 350 pessoas passam por aqui diariamente E esta tendência de comida saudável vem fazendo a cabeça de muitos pernambucanos E com isso, o surgimento de novos pontes Nesse que fica no bairro das Graças, o carro-chefe é o açaí Aquele creme, que é feito daquela frutinha roxa, que vem do Pará A casa fica aberta de domingo a domingo E é sempre assim, lotada de gente Pessoas como Anderson, que toda semana faz questão de marcar presença com os amigos É um ambiente bem familiar também Indicado pelo nosso amigo aqui, Melo, que é personal trainer A gente sempre escolheu uma boa comida, né? Um negócio mais... que não venha engordar, né? Mas que venha alimentar, mas não engordando, né? O local existe desde 2006 Começou com a ideia de montar uma pequena barraquinha E hoje já ampliou o local e compra em média cerca de 15 toneladas de açaí por mês Para dar conta dos pedidos A ideia de investir em um segmento voltado ao bem-estar Foi deste ex-jogador de vôlei O pessoal está buscando isso, uma alimentação mais saudável Rica em vitaminas Então eu acho que o pessoal está se conscientizando mais e mais a cada dia, né? E a gente sempre seguindo para esse lado Para a comida saudável O pessoal está se conhecendo mais e mais a cada dia Legenda Adriana Zanotto